Já mencionou aqui, a mim me parece, há outros que indagaram-lhe, nomes de militares que participaram com o senhor das cinco reuniões. Sim, correto? Sim, correto. Da mesma forma, aquele material ao qual aludia o ex-presidente que lhe convocou a prática vexaminosa, atentatória, antidemocrática, desrespeitosa, antirrepublicana, o ex-presidente da República, o material que chegou ao Tribunal Superior Eleitoral, entre aspas, como colaboração, sugestões para, quem sabe, mostrar a fragilidade do nosso sistema, teve as suas digitais? Sim, teve. O senhor tem como comprovar isso dessas sugestões dadas? Inclusive, tem matéria da Vista Verde, na qual eu frequento o Ministério da Defesa e a matéria fala isso, que segundo fontes, lá do Ministério, eu realizei esse relatório. O senhor se sentiria tranquilamente e firmemente, quando, de uma possível acariação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a dizer tudo o que está dizendo? Sim, tranquilo, de forma tranquila. Nenhum tipo de receio de dizer firmemente que falou com ele, o ex-presidente, com tantos problemas que o Brasil passava, ligava para o senhor, um criminoso, nas palavras de um integrante desta casa, e aqui, sem desconhecer, e o senhor também, acertadamente, assumindo as suas práticas equivocadas, criminosas, não pode ser visto como uma pessoa que não deverá ser levada em consideração, até porque existem outros meios para comprovar que o que o senhor está trazendo são verdades que fazem desmoronar as mínimas, para mim, sempre inexistentes ideias que se consubstanciavam na cabeça dos que não quiseram e perdem um tempo durante oito meses, ao invés de que conosco, verdadeiros brasileiros, erguerem-se contra aqueles atos golpistas, tentam dizer que houve intenção do atual governo de que aquilo acontecesse.